Em prosseguimento ao concerto de premiação dos vencedores do concurso Nelson Freire OSB, apresentou-se o violinista Djavan Caetano, laureado na categoria Cordas e Sopros. Fui indagar com o pianista Nelson Freire se o rapaz é bom mesmo. Não precisa ser nenhum, inventar nada. É muito natural, assim. Eu gosto. Hoje fomos surpreendidos com essa notícia que abalou o cenário da música clássica no mundo. Falar de Nelson Freire é falar de, sem dúvida, dos maiores artistas que o planeta recebeu. Um menino que começa a tocar piano aos três anos de idade e aos onze anos praticamente nenhum professor ousava ensinar nada a Nelson Freire. Isso não é normal. Isso realmente não é normal. O Nelson Freire foi uma unanimidade mundial. Alguns artistas conseguem agradar a Europa, conseguem agradar os Estados Unidos, conquistam alguns continentes, conquistam uma boa classe dos críticos de arte, mas Nelson foi unânime. Ele conseguiu a unanimidade mundial. Todos, todo o planeta parou para ouvir Nelson Freire tocar. A primeira vez que eu vi Nelson Freire, eu tinha 16 anos de idade. Eu fui assistir um ensaio no Teatro Municipal de São Paulo. Concerto de Brams, pra piano e orquestra. E eu não sabia quem era Nelson Freire, eu nunca tinha ouvido falar de Nelson Freire. E eu sentei na plateia, eu vi que o ensaio estava cheio, tinha muitas pessoas pra assistir. Hoje, era um ensaio aberto. Hoje, receber Nelson Freire não é qualquer dia, né? Eu falei, receber quem? Você não conhece, é o Nelson Freire que vai tocar. E quando ele entrou e começou a tocar o concerto de Brams pra piano, foi um som de piano que eu não sabia que o piano possuía. Eu não sabia que era possível o piano soar como eu estava vendo, diante dos meus olhos soar. E eu me lembro que depois que acabou o ensaio, todos os músculos foram embora, e ficou na plateia eu, o maestro Renato Figueiredo, e ficamos vendo o Nelson tocar ali muitas obras. Até que o maestro Renato foi fazer seus afazeres e eu fiquei ali. Só eu e o Nelson Freire, eu na plateia e assistindo ele tocar. Tocou tantas obras de Chopin, tocou Rachmaninov. Ele gostava muito de tocar os intermédios de Brahms. E uma das obras que ele tocou, ele fez um treinado duplo com a mão, em uma única mão, treinado duplo. Eu falei, maestro Nelson, como o senhor faz isso? Ele falou, não, não me pergunte. Se eu ficar pensando muito, ele não sai. Então eu vi que era um ser humano, normal, que tinha seus medos, tinha seus receios, tinha seus pavores no palco. Mas a arte, o dom, era tão genuíno, tão grandioso que o dom vencia os medos que ele tinha. O talento que Nelson Freire tinha é que carregava ele no colo. era um grande coração, era um grande homem. E esse dom, esse talento genuíno, que só pode vir do pai das luzes, não veio de nenhum outro lugar, porque era muito grandioso. E era desprovido da arrogância, era desprovido daquele chamativo extra que ele repudiava completamente. E sempre que Nelson fazia solos, eu fazia de tudo para estar. Nos ensaios, porque depois do ensaio, todos iam embora, e ele ficava no piano, tocando muitas obras. E eu ficava no palco até que vinha o empresário ou algum companheiro dele lá e falava, Nelson, deu a hora, só mais duas obras. E tocava. E aí a gente quase não se falava. Ele olhava para mim e tocava uma obra. Acabava, a gente se olhava. ele dizia às vezes muito, falava muito pouco, falava pouco, tocava muito e falava pouco. E ele dizia, eu gosto muito desse desenvolvimento. Ele tocava. Acabava aquela obra, isso aqui parece com isso, tocava outro compositor. Era sempre assim, os meus encontros que eu tive com o Nelson. Era sempre no palco, depois que a orquestra ia embora. Ele ficava por horas tocando, eu ficava ali apreciando e tomando dessa arte genuína. eu gostaria de iniciar uma trajetória e eu vi nesse concurso, foi um olhar de fé, uma fé que não é minha, foi me emprestada e eu eu me vi eu me vi ganhando esse concurso. Então, fui até Munique e tive aulas com um solista internacional lá em Munique, na Alemanha. Voltei e fui ao Rio de Janeiro. Foi um concurso muito difícil. Teve momentos que eu eu desejei voltar pra casa antes mesmo da prova final de tantas tantas tempestades que se levantaram lá. Mas Deus foi maior. A banca examinadora dialogou com Nelson e isso eu soube posteriormente ao resultado que Nelson Freire chegou pra banca examinadora e disse algum de vocês tem uma objeção diferente da minha de que o primeiro lugar é desse menino de Javan Caetano e todos levantaram a mão e foi um voto unânime no meu nome. Então foi a minha grande alavanca na minha carreira musical foi o concurso Nelson Freire. O grande momento foi quando eu vi Nelson Nelson Freire com o troféu as flores na mão pra pra me entregar e ele veio muito emocionado ele veio chorando ele falou menino quando você toca eu eu realmente fiquei emocionado como você tocou eu realmente fiquei emocionado esse momento é o momento que eu vou levar por todos os dias da minha carreira Posteriormente nós nos vimos nos palcos nos concertos quando eu fui estudar em Viena Nelson Freire me passou uma mensagem no meu celular de uma amiga dele lá em Viena que poderia me receber se eu estivesse com dificuldades ele me acompanhava mesmo de longe mas ele me acompanhava quando nós nos encontrávamos nos palcos ele sempre me perguntava o que eu estava fazendo da minha carreira o que eu pretendia fazer então ele sempre teve esse cuidado ele nunca se esqueceu de mim ele aonde que me via me abraçava ficamos amigos mesmo não próximos mas dava pra sentir que era verdadeiro Nelson era muito verdadeiro dava pra sentir que as palavras dele o cuidado o carinho que ele tinha era de verdade era de verdade ele sabia que eu o admirava como o maior pianista do mundo ele sabia eu não precisava dizer quando eu eu dizia bravo bravo maestro ele olhava ele dava aquele sorriso com a boca fechada ele interpretava ele sabia que eu dizia com aquele bravo não muito alto singelo mas ele entendia que eu 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 para mim eu estava diante do maior pianista do mundo sem dúvida nunca tive dúvida que Nelson era o maior pianista do mundo fica saudade mas Nelson pra mim é o talento é o dom e o dom que vem de Deus ele nunca morre o dom que repousou sobre Nelson Freire ele não morre ele veio de Deus o que vem de Deus volta pra Deus vivo é isso é isso é isso é isso Amém. 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 Amém.